Gente, tá muito puxado. Pelo amor de Deus. As nossas redes estão parecendo obituários de jornal. É uma loucura isso. Ainda não me recuperei de nenhuma das últimas perdas. Aí vem Nelly, da minha queridíssima amiga, de um carinho, de uma... Ai, que amizade linda que eu tinha com ela. E agora Pepe, meu canceriano amado. E o Fabinho tacando terror aqui no meu telhado, martelando sem parar na minha cabeça que já tá doendo. E agora Pepe, meu amor de Deus.